Ora, saudações, Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube e estava a jogar quando de repente apareci com uma coisa espetacular espetacular para alguns, espetacular, ao menos espetacular para outros portanto, temos aqui a oferta Fortnite Suprema apresentando então o Clube Fortnite o que é isto? Não sei, portanto vamos ver em conjunto o que é que nós temos aqui? portanto, a partir do dia 2 de Dezembro, com a chegada do capítulo 2, temporada 5 chega o Clube Fortnite, a oferta suprema de assinatura com o conteúdo imperdível do Fortnite portanto, ao entrar para o Clube Fortnite, os membros recebem todos os itens abaixo por apenas R$ 38,00 isto basicamente será para aí 14€ em 99, 15€ em Portugal mais ou menos esse valor, já que em dólares é para aí 11,99 não sei mais ou menos esse valor portanto, isto inclui o passe de batalha para a temporada completa como membro do Clube Fortnite, você sempre terá acesso ao passe de batalha da temporada atual portanto, se comprares, aqui os desfazes aí todos os meses, não é? portanto, quando comprares, tens acesso a todo o passe de batalha que está então disponível naquela altura, ok? depois temos 1000 V-Bucks por mês membros do Clube Fortnite recebem 1000 V-Bucks por mês gastam o seu conteúdo favorito na loja de itens e temos, ah, olha os pets, só 1000 V-Bucks é nice, é aquele que eu já estive a ver um pouco e depois temos aqui a quê? receba um novo pacote do Clube Mensal receba um novo pacote do Clube Exclusivo um pacotão de traje sempre inédito exclusivo para membros do Clube Fortnite uau portanto, vamos sempre receber uma skin, ok? nice portanto, temos aqui o trailer, nós vamos ver, não é? portanto, ah, aí está eu não sei se o trailer do PC está aqui mas são do PC vamos lá então ver este trailer nice, nice, nice muito nice, pessoal eu acho que está, está, está fantástico pelo menos a skin é muito boa e vimos ali o mundo aqui esta parte do mundo, supostamente o mundo do Fortnite vai levar uma rachadela, não é? mas pronto a ver, vamos no dia 1 de Dezembro com o evento ao vivo pacote do Clube Fortnite de Dezembro conheça a Galáxia no lançamento do Clube Fortnite em 2 de Dezembro membros do Clube Fortnite serão os primeiros a receber esse novo traje com estilo além da picareta lamina o córneos cósmico e do acessório para as costas mundo fracturado uau 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 muito nice muito nice até ao fim de Dezembro revelaremos o próximo pacote exclusivo do Clube Fortnite ok, eu que ainda não percebi nós assinamos basicamente tem um bundle novo que dá acesso então a 1000 V-Bucks e ao passo de batalha e a uma skin isto todos os meses temos que comprar este pacote temos que dar 15 euros uma mensalidade aí pequenos de 15 paus bem o que é que eles estão aqui a fazer? é cobrir ou seja nós baixamos os V-Bucks mas nós temos uma assinatura premium ah pois estão muito espertos mas pronto o pessoal que coleciona skins e assim vai ter que comprar é porque pronto a skin está fantástica isto é uma mistura de está muito fixe está muito fixe digam-lhe então nos vossos comentários o que é que acharam do Clube Fortnite deste passe de Dezembro da skin da picareta da mochila as ofertas e tudo o que este conteúdo novo de Fortnite vai apresentar durante a temporada 5 que começa já no dia 2 de Dezembro logo a seguir ao evento ao main event desta temporada 4 vamos então ter aí novos conteúdos nova temporada novas skins novo passe de batalha e vamos ter aí uma coisa que eu já revelei há 5 meses manda a hora em mas fica já para o outro vídeo portanto subscreve, partilhe e comenta ativa o sininho para novas notificações eu sou o NetWeb muito obrigado por assistir NetWeb is off arrasa